A movimentação dos principais cemitérios aqui de Caruaru. Vitória Oliveira está de volta aqui. Vitória, por onde você está? Qual o cemitério? E como é que está a movimentação por aí? Muitas vendas, muitos familiares, como é que está? Bom dia, Jorge. De volta aqui ao Manhã Cidade. A gente está agora aqui no cemitério do Ombosco, no Maurício Nassau, em Caruaru. Para quem está na experiência de rádio cidade, pode acompanhar aqui a movimentação um pouco mais intensa do que no cemitério São Roque, a gente estava agora há pouco. No último local. A movimentação é mais intensa aqui no cemitério do Ombosco e provavelmente tende a aumentar ao longo do dia. Muitas feiras sendo realizadas, feiras de capelas, feiras de flores, feiras de velas também. E para quem está na experiência de rádio cidade, pode ver e ouvir aí como o cemitério do Ombosco está um pouco mais intenso durante a manhã de hoje. Ainda são, vai dar nove horas ainda, nove e pouca. A movimentação tende aqui a aumentar no cemitério do Ombosco. A gente está mostrando aqui, a movimentação das pessoas bem mais intensa. A gente vai conversar com as pessoas que estão aqui no cemitério para ver a movimentação, o que eles estão achando dessa movimentação, quem é que veio homenagear também aqui. E a movimentação também é mais intensa. A gente tem também um plantão da ONU Nassau, com apoio psicológico a quem já se foi. conversar aqui com esse senhor. Bom dia, senhor. Bem-vindo à rádio cidade. Qual é o seu nome? Antônio. O senhor vai visitar alguém aqui no cemitério, vai trazer flores? É uma cova da mãe da minha esposa. Já é tradição para o senhor vir? Todo dia de finados? Todo dia eu venho. Como é que está achando? O que está achando da movimentação de hoje? Está boa. Hoje tem muita gente. Está bem organizado. Está bem boa. Obrigada. É isso, Jorge. As pessoas estão vindo visitar as pessoas aqui. Tem também vendas de livros aqui para as pessoas. Uma palavra reconfortando também. Bom dia, senhor. Como é o seu nome? Bom dia. Meu nome é José Amaro Filho. Está entregando mensagem de apoio aqui para as pessoas? É, mensagem da palavra de Deus. Hoje é um dia muito propício para isso. Trazer uma mensagem de conforto para a palavra de Deus. Qual é a importância de entregar esses panfletos aqui para confortar também quem vem visitar os seus filhos queridos? Hoje, por ser dia de final, isso também é um momento difícil para algumas pessoas. Nós fazemos esse trabalho aqui já há mais de 15 anos. E nós sentimos que eles ficam fortalecidos porque é a palavra de Deus que é entregue. E Deus quer que faça isso. Leve uma palavra de conforto para aquelas pessoas que estão chorando, estão lamentando pelos seus amados, queridos que partiam. E também preparem ele para um dia quando partir para a eternidade e com essa certeza da salvação. Essas mensagens têm esse objetivo. Obrigada, senhor. É isso. A gente está aqui, né, Jorge? Vendo a movimentação é bem mais intensa do que no cemitério São Roque. Vocês vêm visitar aqui, trazer flores, trazer velhas, também trazer homenagens. Vão ser realizadas também ao longo do dia, assim como no cemitério São Roque. Aqui no Dom Bosco também vai ser realizado missas com feiras de flores, recepções com música. Em todos os cemitérios de Caruaru, na verdade, tanto na zona urbana como na zona rural. Aqui no cemitério Dom Bosco será realizada uma missa, já foi realizada às 6 horas da manhã. Uma missa também às 9 horas da manhã, que vai ser celebrada pelo bispo Dom Rui, aqui em Caruaru. E também tem uma missa aí às 3 horas da tarde também. Eita, perdemos sinal com Vitória Oliveira, mas realmente, como Vitória está mostrando, para você que está na experiência de Caracidade, aqui no cemitério Dom Bosco a movimentação está maior do que no São Roque. E até maior também do Parque 18 de Maio. Então muita gente está aproveitando, comprando as flores aí no Dom Bosco. E já são 9 horas, então não está tão cedo e as pessoas já estão saindo de casa. O sol não está tão, assim, está mais faquinho, então as pessoas estão aproveitando e indo. Como diz o povo, né? O sol está mais frio. Aí aproveitam para prestar essa homenagem e é um momento de lembranças e tudo mais, né? E é muito importante manter essa tradição, né? 9 e 2 aqui na Rádio Cidade, olha, chegou o momento da coluna...